Vamos lá, olha aqui ó, vamos ver aqui, Papa Francisco na África. Vamos ver o que ele foi fazer lá? Joga no ar, vamos lá. O Papa Francisco desembarcou no aeroporto de Nairobi, no Quênia, e foi recebido por autoridades e católicos. Essa é a primeira viagem do Santo Padre ao continente africano. Francisco disse que o objetivo é promover a paz e a reconciliação. O Papa escolheu países que passam por problemas graves, como violência e guerra civil no roteiro. Depois do Quênia, o líder religioso segue para a Uganda e a República Centro-Africana. O pontífice pretende ouvir os depoimentos de meninos soldados e mutilados de guerra. Na programação do Vaticano, há previsão de Francisco visitar uma mesquita em um bairro muçulmano em Banguin, capital da República Centro-Africana. Quênia e Uganda, que integram a força da União Africana na Somália, são alvos constantes de extremistas. Os governos dos dois países anunciaram a mobilização de quase 10 mil policiais, nas capitais Nairobi e Kampala, onde o pontífice vai celebrar missas ao ar livre. Papa Francisco, protegei o mundo, protegei, abençoai o Brasil e abençoai o Nossa Senhora de Fátima, que é a protetora do Sistema Difusora de Comunicação. Aqui nós temos a nossa igrejinha linda e maravilhosa. Rezo todos os dias. Todos os funcionários que aqui chegam vão lá rezar, receber a bênção de Nossa Senhora de Fátima. É tão bonito isso. Nós entrarmos nessa empresa, vemos a família, vemos todos nós reunidos e acreditando que a fé e a perseverança são predicados importantíssimos para que nós possamos continuar tendo o poder da palavra, o poder da ação e o monitoramento, não de vocês, mas o monitoramento das pessoas boas, que devem acontecer sempre junto com a Difusora, que é a primeira emissora do Maranhão. Vamos interagir, protegido pelo Papa Francisco e por Nossa Senhora de Fátima. A Difusora, a emissora que é a minha cara, que é a sua cara e a cara do Maranhão. Fique sempre ligado no SBT. Sabe por quê? Porque o SBT é a TV mais feliz do Brasil. Um beijo para vocês, tá bom? Obrigado.